E aí, pessoal! Deca falando para mais um vídeo do canal EXPREGO! Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o João e o Bialgay, porque tem canal no YouTube, ele é parceiro do canal, galera. O canal dele vai estar na descrição, beleza? Dei uma passada lá. Galera, o vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar essa van aqui, boladona aqui pra vocês, que é aquela van lá do Lost, só que é um pouquinho diferente, né? Ela libera lá, se eu não me engano, lá no quarto Reich, lá numa das missões de planejamento. E eu vou mostrar pra vocês como é que ela é turnada, tá? Deixa eu mostrar pra ela. Ela não é uma dos veículos muito caros, ela tá nessa aba aqui, ó. E ela custa 65 mil, essa van aqui, tá? Ela é bem parecida com a do Lost, né? Então, vamos lá. Eu vou levar ela lá pra Los Santos, lá, e quando ela estiver prontinha, eu volto. Entrem aí no bar. E aí? Mãe look good for far, but when she got toast, she was far from good And I was like, oof, I got the vodka, Cuba, got the cranberry juice Now it's time to get loose Esto que es para los mariperos que tienen más cadena que cuello Con dinero y una panza que parece que se comieron un lesón entero I see mami who messes with nothing but big timers Who does that get her roll on, roll on Asking me if I could get my hands on some Asking me if I could get my hands on some Pronto galera, terminei aqui a van, depois de muito tempo tentando tornar ela Só por uma dúvida aí, ela não é a van do Scooby-Doo, tá? Cadê a tua João? Caraca, buguei dentro da van! Meu Deus eu buguei dentro da van! Caraca, que bugado! Cadê? Ah, essa aqui é do João galera E o nome dela, deixa eu ver o nome dela aqui Sabe a minha van? É... 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 Vida louca! Van... É uma van bolada né? Então galera, se vocês gostariam dessa van é só vocês terminarem lá a missão Lá é... O quarto rastro Tá? É uma missão lá de planejamento É... 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 E vocês conseguem essa van, tá? Ela não é muito cara, as 25 mil, tá? Se vocês gostarem do vídeo deixa o like de vocês, se inscreva aí no canal se você não é inscrito Curte lá a nossa página no Facebook O link vai tá na descrição É... E o link do canal do Gabriel também vai tá na descrição, beleza galera? Eu vou ficando por aqui, valeu! Ui!